Os materiais radioativos são mais comuns em nosso dia a dia do que a gente imagina. Até pouco tempo atrás, por exemplo, os para-raios continham esse tipo de substância. Hoje a grande aplicação é na medicina e o controle do lixo é rígido. Mas ainda falta um depósito definitivo para o material descartado. Entrar no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, dentro da Universidade de São Paulo, destino da maior parte do lixo radioativo no Brasil, exige controles rigorosos. A quantidade de radiação recebida pelos visitantes é permanentemente monitorada. Nesta sala, os técnicos do IPEM retiram essas pequenas placas de metal de antigos para-raios. O material é radioativo e até pouco tempo era utilizado em prédios comuns. Depois de separado, o material vem para um depósito provisório como esse. Todos esses barris somam 30 anos de recebimento de lixo radioativo. A quantidade de rejeito que a gente recebe vem caindo nos últimos anos. Nessa sala está o material com maior carga radioativa. São antigos aparelhos de radioterapia e instrumentos de medição utilizados na indústria. Quando perdem a potência, esses equipamentos têm de ser substituídos. Mas ainda tem radioatividade. Aqui dentro desse grande cilindro, existe uma carga radioativa um pouquinho maior do que um lápis. O desafio dos técnicos do IPEM é tirar essa carga daqui de dentro e passá-la para uma cápsula de chumbo desse tamanho aqui, justamente para diminuir o volume e acondicionar esse material de maneira segura definitivamente. Em uma cápsula como essa, cabe praticamente todo o material que está aqui nessa prateleira. A ideia é enterrar esse material em poços de concreto, mas isso ainda não pode acontecer porque o Brasil não tem um depósito definitivo de lixo radioativo. O primeiro está em estudo. Cuja previsão para a conclusão, para o término da obra, é em 2015. Os aparelhos mais modernos da medicina nuclear não têm carga radioativa. Eles geram radioatividade a partir da eletricidade, como esse aparelho utilizado para tratar câncer. Se ele daqui 10 anos, nós quisermos eliminar esse aparelho, ele vai para o lixo comum porque não contém nada radioativo. Mas são chamados radiofármacos os responsáveis pela maior parte do lixo nuclear no Brasil. Por norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, os pacientes que recebem esse tipo de remédio têm de ficar isolados no hospital. E todo o material utilizado por eles, como copos, garfos e lençóis, é mantido em caixas de chumbo até que percam a radioatividade. Depois, é encaminhado para o lixo hospitalar. As normas realmente permitem que tanto o trabalhador como o paciente e toda a equipe envolvida no atendimento ao paciente, seja para exames diagnósticos, seja para tratamento, tenha todo o cuidado e toda a segurança na administração de radiação.